Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje o terceiro episódio em busca da base perfeita, eu deixei o tempo passar mais um pouquinho antes de começar a gravar, eu queria que eles terminassem a parte onde a gente vai armazenar a água, porque demora muito para eles fazerem essa parte, principalmente porque os blocos adiabáticos são bem demorados para ser construídos, e como aqui embaixo não tinha oxigênio, eles tinham que ficar voltando toda hora aqui em cima para respirar, então beleza, vamos lá, Então o reservatório está pronto, vamos já preparar aqui toda a parte do bombeamento da água, durante esse tempo eu realizei mais algumas pesquisas, fiz aqui a pesquisa do DJ Boa, os trajes ele está pesquisando agora, Mas eu acho que eu já vou pesquisar aqui o fliperama, porque eu fiz uma alteração no horário aqui, eu notei que é melhor que os duplicantes tenham o intervalo e o banho na parte da manhã, para eles trabalharem durante o dia inteiro com a moral alta, Eu notei que não é interessante você colocar o intervalo antes deles dormirem, é melhor que você coloque o intervalo depois do banho, ou antes deles trabalharem, é melhor que eles trabalhem com a moral alta, Porque se você coloca para eles se divertirem depois do trabalho, e aí eles vão dormir, eles já estão perdendo tempo do bust de moral dos equipamentos, Então é melhor que você deixe eles com esse bust durante o trabalho, e aí eles dormem, acordam no outro dia e fazem de novo, eu pelo menos notei que assim é melhor, vamos lá, Vamos lá, canos, bomba de líquido, puxar os canos lá para cima, começar por aqui né, vamos acelerar agora, e energia, E aí, escadinha aqui, essa água aqui já vai começar a descer já, Vamos ver se eles tem mais alguma coisa para fazer, se eles não tiver, eles vão meter bronca aí no, no que eu mandei eles fazerem, Ah, tem alguma coisa aqui, caramba eu não vi isso aqui, É muito frio aqui, O que que pode ser isso aqui, deixa eu pensar, pode ser um geyser de lama, Só por via das dúvidas, Colocar aqui, assim, E uma escada de rocha sedimentar, Aqui, Contra isso aqui primeiro, Soltando limão para tudo quanto é lado, Aí, Liberar essa água, Liberar esta água, Quero saber o que tem nessa porta aqui, Então, Abre aqui, Colocar uma escadinha, E aqui também, É, mas não é rocha sedimentar né, Aqui tem que ser areninha, Vamos ver se chegou o nosso alien, Não, Nenhum desses aqui, Me interessa, O cara que usa a referência de alien, Para o oitavo duplicante, Entrega a idade bonita né, Mas beleza, vamos lá, O que eles estão fazendo, Que eles não estão cavando nem construindo, Olha lá, Agora eles dormem, Olha como é que estão os bônus deles, Aí ó, Nayane inclusive já está até com 12 já, De moral, Vamos dar uma olhada aqui no quadro, Nayane, Ela está com uma arquiteta ainda não, Não pegou ainda 100% ainda, Vou guardar, Fiquei sem água para o, Super computador, Tem que terminar rápido essa, Vou aumentar um pouco aqui, Nossa plantação de cogumelo né, Buscar uns cogumelo aqui, Bastante cogumelo né, Mais dois aqui, Para pegar também, Tranquilão, Aí agora sim, Agora houve vantagem, Escada de arenito, Acho que na realidade, Eu não coloquei a Nayane, A prioridade dela para construir né, Ahn, Os bichinhos estão bravos, A gente encontrou um, Eu queria construir uma escada aqui né, Mas eu cancelei, Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de subir ali rápido, Sem esperar que construa a escada, Porque se esperar construir a escada, Ele fica subindo e descendo, Subindo e descendo, Ahn, O bichinho vai que vai, Tem que fazer um desodorizador aqui, De rocha sedimentar, Estão pegando limo né, Que eu coloquei prioridade alta no limo, Bota só essa aguinha aqui para, Quero que eles construam rápido isso aqui, Porque eu quero saber o que tem ali, Hum, Tem um morbe ali, Eu vi o olhinho dele aqui, Então, Olha lá, Então eu já tenho que começar, Já colocando um desodorizador na porta, Que lá dentro está entupido de, De oxigênio poluído, Provavelmente é um ponto de interesse, De um outro, Vacilador, Provavelmente é outro vacilador aqui, Só pelo formato da sala, Acho que tem água aqui embaixo, Se eu não me engano, Esse ponto de interesse, Desse formato aqui, E eu acho que tem dois armários no fundo, É padrão tá, Esses pontos de interesse, Eles se repetem no jogo, Aí começou a bombear a água, Beleza, Só esperar eles abrirem aqui, Não chegou nem a, Eu sei que ia detonar aqui, Mas não chegou nem a poluir o oxigênio, Só que se esperar demorar muito, Vai infectar tudo isso aqui, Olha lá, Agora eles vão trabalhar tudo com a moral alta, Aí ó, 11, 9, 11, 9, Acho que é a melhor forma que tem, Pelo menos por enquanto, Esperar construir o desodorizador, E aí eu taco a mão na porta ali, Gravitas, Coloca aqui uma areia aqui, Para eu abrir a porta, Boa, Dito e feito, Vacilador, Agora tem uma pimenta coquinho aqui, E dois armários, Deixa o oxigênio poluído descer um pouco, Fazer mais um, Mais um aqui, Tem que matar esse bicho, Olha lá, Ele fica fazendo o oxigênio poluído, Vamos ver quanto ele respirou ali de, Nossa ele pegou, 32 mil germes, Ele pegou só naquela entradinha que ele deu ali, Esperar dar uma filtrada naquele oxigênio, Que é muito carregado, Olha lá, 50 mil germes, E fora isso, A pressão está bem alta, Aí ó, Purificar esse oxigênio aqui, Daqui um ciclo mais ou menos, Já está, Viável já ali, Por que eles não estão vindo aqui, Pegar o, Desenraizar os cogumelos, Opa, Nossa, Já era, Está resolvido nosso problema de aquecimento no jogo, Olha a quantidade, De água, 8.5 kg por segundo, É praticamente uma bomba d'água, A menos 10 a água, Isso aqui a gente vai resfriar muita coisa, Com essa, Com essa lama fria aqui, Nossa, Que beleza, Tranquilão, Nossa, Muita água, Preciso ajeitar aqui um tanque grande, É, Acho que eu vou usar essa parte aqui de baixo aqui, Mas antes eu preciso de, Bom, Aqui tem bastante espaço para ir colocando, Mas eu preciso de metal refinado agora, Nossa, Isso aqui vai, Vai ser uma mão na roda isso aqui, Ainda mais porque eu tenho, Um, Uma fumarola de vapor frio aqui, Vai ser uma beleza, Tá, Vamos pegar esses cogumelos, Eu falei que ia abrir mais para cá, Não é? Tem que abrir aqui então, Plantar mais uns cogumelinhos, Um, 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 não precisa isolar não, vou buscar esse minério de ferro aqui e esse carvão porque eu quero mostrar pra vocês como é que faz uma usina de carvão para o começo do jogo, pra você ficar tranquilo aí de eletricidade na base, ainda mais agora que precisa de muita eletricidade por causa desses equipamentos novos acho que o maior problema nosso aqui, ah droga, pegou hipotermia vou ter que fazer uma maca, não vai ter jeito ela foi respirar dentro da água fria eita, mais um pegou hipotermia deixa eu cancelar isso aqui fazer logo a maca é, só esses dois banheirinhos não estão dando conta né tô com 7 duplicantes faltou fazer aqui o refrigerador caiu toda a minha comida no chão e pior de tudo, escapou todo o meu dióxido de carbono que tava mantendo essa comida vamos ver quem é que chegou aqui menos 5 de Atlético não dá né Ruby e me empolguei com o geisha de lama fria e me empolguei com o geisha de lama fria e a comida vai ficar toda exposta aqui bom ele vai soltar bastante água fria fria mesmo né, menos 10 isso aí a gente resfria muita coisa na base não arrisca em não construir a maca pegou hipotermia insulação se você não tiver faça de qualquer maneira a maca não deixa eles ficarem doentes o que que falta aqui ah já tá terminando de pesquisar ali ó eu preciso trocar esse banheiro pelo menos por enquanto aí eu preciso trocar porque não não tá legal isso aqui não tá faltando conforto aí no banheiro isso não é bom a água vai dar uma esquentadinha aqui né porque o local aqui é quente inclusive vai dar pra gente já fazer o pacu das neves né vamos colocar essa água aqui dentro já misturar com essa água aqui por enquanto eu eu não vou precisar resfriar porque eu tenho bastante água já na base não, porque você vai pegar hipotermia sai daí deixa eu primeiro abrir o buraco aqui aí isso e aí esse pacu aqui já vai nascer numa água fria já acho que vai ser interessante eu vou deixar isso daí pra sério isso daí pra sério beleza beleza agora eu preciso desabilitar isso aqui um pouco que ele tá fazendo muito oxigênio aqui tá ó oxigênio tá bom por enquanto tá fazendo muito oxigênio aqui tá descendo só que eu não quero que esse oxigênio dele tá pra cá não ele vai estragar minha comida tudo já dá pra ir lá acho que já dá vamos colocar o Darcy de novo o que que será que é eu prefiro sempre dar todos os vacilador para o mesmo duplicante ótimo aí perfeito com um para um escavador para o mineiro consumo de ar menos 50 por menos 50 gramas você consome metade do oxigênio agora essa sala aqui tá com que tamanho 68 então aqui vai ser a parede vou colocar aqui um bloquinho adiabático e vai ser a parede de todas as salas começar a ajeitar já esse lado aqui muito bagunçado tá resfriando já água o pacuzinho já nasceu queria que ele demorasse um pouquinho mais para nascer fazendo isso aqui eu não preciso me preocupar em dar comida para ele eu deixo ali entendeu a água vai esfriando e aí uma hora vai sair um pacu das neves ali vai encher de água aqui isso aqui vai dar muita água acho que o ideal era fazer um muro aqui ó porque isso aqui não vai aguentar a pressão de água bom por enquanto deixa assim aqui vou melhorar esse banheiro aqui eu vou fazer o o quarto individual né mas por enquanto enquanto eu eu preciso fazer normal assim é onde é que eu vou pode ser aqui eu vou fazer um reservatório de água poluída para o excedente bloco adiabático é que eu não posso fechar porque eu tenho que pegar esse absalito aqui não posso fazer aqui deixa eu ver eu posso fazer eu posso fazer deixa eu pensar ali ficou como conta como latrina ainda falta pesquisa já tenho todas as as pesquisas para a sala de recriação ah não falta aqui a cafeteira vamos pensar em uma maneira de fazer o seguinte então vou quebrar aqui quebrar aqui mais uma composteira aqui eu coloco uma escada filtro o filtro usa quatro de espaço tem que ser mais um então mais ou menos até aqui tá bom mesmo assim vai pegar dentro da não quero ultrapassar o limite aqui eu quero fazer um esqueminha por fora da base para controlar o calor depois vou tirar essa composteira aqui só sair daí minha filha só sair daí minha filha não 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 nem eu não não eu vou ter dormindo no meio só mas eu vou ter dormindo e ai vou ter dormindo aqui É muito grande, não precisa ser desse tamanho, porque não vai ter tanto excedente de água poluída. Vamos colocar aqui o nosso filtro. Chegou o duplicante, vamos ver. Caramba, Narcoléptico é sacanagem. Pacifista, ele tem 3 de manuseio e tem interesse em operar, vai ser você, Átila. O Átila vai ser o nosso engenheiro, geral, pelo menos por enquanto, porque eu quero fazer uma estaçãozinha aqui legalzinha de carvão, vocês vão gostar, pro começo do jogo é ótimo. Eu já pesquisei os canos adiabático, ainda não porque estou pesquisando agora. Com esses intervalos agora no jogo fica bem mais difícil de gravar os episódios, eles perdem bastante tempo aí trocando ideia. Vamos buscar esse minério de ferro que eu vou precisar pra fazer a estação aqui de energia. Eu estamos praticamente na metade do episódio e ainda nem comecei. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Nossa... Cavem assim ó, de 3 em 3 ó. Tá vendo? Intercalado, de 3 em 3. Rapidinho você chega aonde você quer chegar. Aí depois você só pega aqui ó, na parte dos 3 e cava até onde você quiser pra frente. Tem outra sala aqui. Ó, o banheiro já não tá dando conta ó. Ainda pensei ainda no banheiro e não consegui resolver. Terminou a pesquisa? Aí liberou o cano adiabático, já vamos fazer já porque o banheiro não tá dando conta. Pode ser de arenito mesmo, não tem problema. Primeiro tem que ter o sistema de entrada da água. E aqui o de saída. E agora... O de saída... Aí... Deixa eu já... Construir aqui né. Não esquecendo do excedente né. Pra que o cano não fique entupido. Aí... Deu uma... Deu uma poluidinha aqui na água né. Mas não tem problema não. Já já esses germes vão morrer todos. Ó, vocês vão ver. Ele vai cavar tudo isso aqui sozinho ó. Inclusive esse carvão aqui foi até bom. Aqui ele consegue descer aqui. Tá, beleza. Aqui ele vai conseguir fazer tudo sozinho. Assim que alguém construiu os bloquinhos aqui pra ele passar. Terminar logo isso aqui. Ó, ainda não mudou ainda o ambiente aqui ó. Aquela quantidade de oxigênio que entrou aqui. Olha lá. Só a parte de baixo que tá... Acabou o horário de descanso. Trabalhar. Faltou energia né. Maria arregaçando ali na cozinha. E... Faltou o que? Faltou... Isso aqui né. Cadê? Esvaziador de garrafa. Pra gente acabar com esse negócio de... De garrafa de água poluída na base. Tudo prioridade 9. Vambora. É verdade. Eu não sei se eu vou poder. Acho que eu posso usar... Essa água. Não, não posso. Usar água com germe na cafeteira. Provavelmente... Vai gerar uma infecção aí. Melhor não. Cadê a água? Já começou a vir. Aí. Como é que estão os trabalhos? Nayane 100%. Então agora a Nayane... Ela já obteve o traço de arquiteto. Então agora ela vai passar a escavar. E Darcy depois que ele obteve o 100% aqui. Ele vai passar... A construir. Um... Karol. Já tá 100%. Então vem pra Office Boy. E o Otávio. Vem pra... Zelador. Beleza. Como é que tá a água aqui? Já baixou já pra 21 graus. Olha a temperatura da água. Isso vai ser muito bom, cara. Isso aqui... Isso aqui é uma mão na roda. Você ter um Geyser de lama fria... É melhor do que você ter um... Uma fumarola de gás natural. É melhor do que você ter... É... Sei lá. Qualquer... Cara, é ótimo. Isso aqui você pode usar pra resfriar tudo na base. Tudo. Você pode usar pra resfriar tudo. Menos 10. É muita temperatura. E líquido. Ele libera uma quantidade de... De... De temperatura que... Resfria muito rápido em qualquer lugar. Isso aqui vai ser muito bom. E ele vai se auto-resfriar, né? Porque toda a água que ele produzir... Eu posso... Posso colocar um filtro do lado dele... E... O filtro da água vai sair a 40 graus, né? Mas aí seria besteira eu fazer isso. Eu... Passar direto a água gelada pelo filtro. Vamos colocar aqui líquido. Água poluída. 9. Vamos tirar essa água poluída daqui pra eu poder... Quebrar esse restante. Ó. Tem uns germes aqui dentro, ó. Caramba. Preciso que alguém venha construir isso aqui rápido pra ele... Poder fazer o serviço dele aí, o Darcy, né? Ainda mais agora que ele tem... Ele respira metade do oxigênio. Ele vai ser ótimo pra explorar. Essa quantidade de água aqui é o suficiente pra... Pro começo. Vai cair água aqui no chão. Ah, não! Vai quebrar o fio também. Ah, esqueci de pôr o bloquinho aqui, né? Como é que tá o oxigênio? Ah, já tá baixando já aqui, ó. Só que minha comida ainda tá estragando. Vou fazer duas escadinhas aqui pra ele exterminar o serviço. Deleitar. Nem vou ver o que chegou. Não vou querer pegar. Olha como ele vai. Olha o fôlego do cidadão. Descanso. O próximo ciclo ele acaba com isso aqui sozinho. Aí, conselho tudo aqui. Beleza. Já tá em 19 graus. Olha como a água tá subindo rápido aqui. Isso aqui não vai aguentar. Preciso criar uma nova entrada por aqui, ó. Já que eu tenho uma escada grande. O que que eu vou fazer? Criar uma entrada por aqui. Criar uma entrada por aqui. Já tenho bastante Absalito já. Tenho 16k. Vou fechar aqui. Tem que fechar bastante, né? Porque o negócio aqui não vai ser... Não vai ser pouca água, não. Mais um vaso. Mais uma pia. Mais um vaso. Mais uma pia. Mais um vaso. No princípio. Tudo ok. Absalito é duro mesmo, né? Olha! Porque ele escava bem. Acho que ele já pode trocar de profissão. Aí, agora ele vai ser... Vai adquirir um traço aí de construção. E os outros Max Já concluiu ali Então agora o Max também vai ser zelador Por que essa rotatividade de profissão? Mesmo com as profissões pequenas Porque Os traços Depois que eles atingem 100% Permanecem com o duplicante Por exemplo aqui o Otávio Vamos ver aqui Ele já está vendo? Ele foi estudante de arte Esse traço ele já tem E aqui ele tem mais 2 de força Que é o traço de zelador Depois que ele chegar em 100% Esse traço vai ser dele também Então por isso que todos os duplicantes Tem que passar por todas as profissões Você não pode deixar o duplicante em uma profissão só Você pode ver que o Max é meu duplicante Que já passou por 3 profissões Porque Ele era o pesquisador Então ele é o que tem o nível mais alto de De aprendizado Não o Max? Não, quem é que é o É o Fênix? Desculpa É o Fênix É o que tem o nível mais alto de aprendizado Então ele já passou por 3 profissões Já está na metade da terceira Porque ele tem um aprendizado muito alto Ele tem 10 de aprendizado Então ele consegue Aprender as profissões muito mais rápido Um dos traços mais importantes Um dos atributos mais importantes no jogo É o aprendizado Realmente Só que você não pode Querer que todos os duplicantes Tenham um aprendizado alto Vamos pesquisar a parte da logística Porque Olha lá Vai acabar o turno de novo Desconstruir esse banheiro Desconstruir Isso aqui Enquanto não tirar Isso aqui daqui de dentro Isso aqui não vai virar um banheiro Porque está conflitante Tem dois tipos de De maquinário aqui dentro Que conflita a sala E ele sempre nivela por baixo Vai sempre nivelar pela sala mais fraca Agora tem banheiro para todo mundo Ótimo É que está a água aqui Olha lá Só aquele pouquinho de água Já deu conta Eu deixei entrar no sistema Mais um vaso É aqui Isso aqui Isso aqui já pode tirar Já Mais uma pia Aqui E aqui E está pronto o nosso banheiro Já virou banheiro Já Olha lá Mais dois de moral agora Agora nós vamos Aí Estou pegando já o ferro Eu dei uma dica para vocês Alguns episódios passados A respeito daqui Do granulador Para você controlar A produção O problema é que Eles Eu não sei porque Que eles fizeram isso Mas eles tiraram Então agora O armazenador compacto Ele não pesa mais em cima Do Da placa de pressão Tá Então como é que você pode Resolver isso Você coloca a placa de pressão Aqui no meio Do granulador O que que isso vai fazer Vamos colocar aqui Para ser contínuo Aqui o ferro Quero bastante ferro O que que isso vai fazer Vai fazer com que O metal que seja feito Já caia em cima da placa Tá vendo Caiu em cima da placa de pressão Deixa eu recolher isso aqui Que é o arenito O que tem mais aqui O único problema Desse sistema aqui Olha eu vou colocar ele Para ativar Quando tiver abaixo De duas toneladas Vai Aí está ativado Quando passar de duas toneladas Aqui em cima Ele vai desativar O único problema disso aqui É que quando ele fabrica O minério refinado Não sei se vocês prestaram atenção Mas não é só o minério refinado Ele também produz areia Tá Então ele produz metade Do Por exemplo Da amálgama de ouro Em ouro E a outra metade Vira areia E aí cai os dois Em cima do mesmo lugar Então se você quiser Por exemplo Sempre ficar com uma tonelada De 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 minério refinado Olha lá como ele vai Deixa ele terminar ali em cima Primeiro Aí depois eu limpo essa parte Olha lá Sem escada Porque se for esperar A construção da escada Demora muito Beleza Agora a gente tem o banheiro Já não vamos mais ter problema De bagunça Isso vai dar um boost Na nossa moral Estamos construindo aqui A parte aqui Que vai segurar Essa água Absalito Pra lá Por enquanto Não preciso me preocupar Se a água for pra lá O meu problema É o peso Aqui embaixo Vamos começar Vamos começar aqui Nossa Nossa usina Essa pequena usina De carvão Vamos usar aqui Vamos usar 4 O bloco permeável O ar Mas você falou É Marcelo Você não Você não vai isolar Vai produzir muito calor Isso aí Calma Metal refinado Controle de energia Aqui no meio Por que não? Porque eu vou usar Plantas do frio Pra controlar Essa temperatura Aqui dentro Só que aqui Eu tenho que tirar Isso aqui E colocar um adaptador Potente Mais blocos Permeáveis Aqui não precisa de porta Não precisa ser uma sala Aqui Tá vendo? Ele vai colocando Aqui Até ele chegar Na Como fui atrás De bastante ferro Ali Agora já posso Começar A limpeza E da onde eu vou tirar A planta do frio Bom Uma eu já encontrei aqui Se tem uma ali Tem mais Tem mais uma aqui Mas essa aqui Tá meio longe Tá meio complicado Chegar naquela aí Aí eu utilizo O mesmo esquema Aqui pra chegar lá Três Aí três Aí eu faço agora Intercalado Três pra cada lado De lambuja Ainda vem Os trigos Das neves Eu vou abrir aqui Vou abrir aqui também Que eu quero Esse oxigênio poluído Ele não tá infectado Então ele pode respirar Isso aqui Ainda vai me ajudar Aí faço isso aqui Chega ali rapidinho Tá Tá ao contrário Vou ficar de olho Aqui no nosso Metal bruto Minério de ferro Sete toneladas Hum Eu sei que ia dar Mais minério de ferro Onde tem mais Pra eu buscar Aqui embaixo Hum Tem mais um geyser Então peraí Aqui tem Vapor frio Aqui Lama fria Aqui O que mais? Tem esse aqui Que eu não sei o que que é Mas tá perto De bastante ferro E bastante carvão Ó Eu tenho 20 toneladas De carvão Dá pra fazer uma usina De carvão Tranquilo Vou pro porta normal Mesmo Tá Aqui no meio É uma bateria inteligente Pra interligar E já vamos começar A usar os mini transformador Cada um vai liberar Um K Acho que 4 tá bom Vai ficar legalzinha A usina E aqui eu coloco De novo Os vasos Entre Nem precisa de tudo isso Planta do frio Ele já foi lá buscar? Olha Olha isso Se eu tivesse que construir Uma escada aqui Vocês tem noção Da demora que ia ser Vai lá Libera essa planta do frio Ah Vai dar tempo Vai dar tempo Olha Já vou pegar aquela ali também Ah Liberou uma planta do frio Já Se fosse com escada Ia demorar pelo menos Uns 3 ciclos Esse vai e volta Vai e volta Aqui eu vou pôr ferro Como é que tá O nosso engenheiro 37% A Maria A Maria Tá em 95% Vamos começar Pôr na planta do frio Aqui né Tá já aí Já resfriando Já Já tá tomando forma Já de uma estação Já estão conseguindo Vislumbrar já Como é que o negócio Vai funcionar Cabo potente Agora Vamos continuar Não Vamos colocar cobre Porque ferro Eu tô Derretendo meu ferro Aí você liga Tudo cabo potente Tá Nos zeradores E na E na bateria E na parte de cima Dos transformadores Beleza Tudo cabo potente Vamos acelerar Essa aqui Aí você tirar Esse dióxido de carbono Daqui de dentro Lembrando que O quadradinho Esquerdo Da cama É o quadrado Por onde o O jogo considera Que o duplicante Tá respirando E é por aqui Por onde sai o dióxido de carbono Sinais vitais Aqui Aí que beleza 14 13 13 13 Eles já podem Todos já podem Ir pro Pro nível 4 Inclusive o Fênix Eu acho que eu vou Colocar ele nível 4 Já agora Aproveitar E Nossa fazendeira A Carol Por enquanto Só os dois Perceberam meu Desespero Em buscar as plantas Do frio Tem mais uma aqui Caramba Mesmo esquema Três Três Opa Nossa Mais uma Fumarola de vapor Trio Esse mapa Tá perfeito Que isso A planta do frio Derreteu sozinho Não tem problema Aqui já tinha água Mesmo Água poluída Como é que tá A temperatura Dá 15 graus Já já Começa a aumentar A chance De De Viu pra cu Das neves Pode abrir aqui Pode ser de rocha A igneia Não precisa de acelerar Não Deixar a prioridade Eu vou usar Esse cantinho Que sobrou Aqui Pra armazenar O carvão Já tá resfriando Já Antes mesmo De produzir energia Eu vou precisar De cabos Automatizados Ligados na bateria E aí Com isso Eu vou ter Quatro linhas De mil watts Disponível Dentro da base E sem aumentar A temperatura Como é que tá Lá em cima O cara é bravo Ah, ele parou Aqui Porque caiu neve Mais uma Planta do frio Esse aqui Ficou mais complicado De buscar Um, dois É riscado Tá, eu posso Pegar uma hipotermia Fazendo isso aqui Mas acho que não vai pegar Não, porque não tem água Pra você pegar Hipotermia fácil É você entrar Num ambiente gelado E o chão Ih, caramba O que aconteceu aqui Isso é água Ou é água Alguém fez uma bagunça Parou de pesquisar Vamos pesquisar Os fios mais potentes Porque agora A gente vai meter bronco Aqui na nossa sala Vamos decorar Pra ficar bonitinho E aí o DJ Bo O que mais Fliperama do lado Mais um Eu não gostei Da altura Do DJ Bo E do fliperama Você não consegue Pôr nada Em cima E... Uma cafeteira Assim que eu tiver Metal refinado Ah, mas eles estão Meio lardinho Pra contra de quem Tá sufocando Pronto Tá sem chapéu Vai pegar Hipotermia Darcy tá desempregado Tá cansado, né 22% de energia Dor nas costas Faminto Encardido E mesmo assim O estresse dele É menos 5% por dia Porque ele é otimista Eu construí isso aqui De granito 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 Melhorar os quartos Também granito Aqui os quadros O que que eu vou fazer? Eu tô fazendo Essa estação de energia Aqui exatamente Por causa da 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 nossa sala De jogos Aí É pouco tempo Mas é necessário Que a energia Que vai vir daqui Vai vir pro flipgram Ela vai vir direto Da Direto da linha Principal Aqui Com o cabo Potente E o resto Vai ser tudo Através aqui Dos Que eu separei Aqui pelos Transformadores Pequeno A Carol E o Fênix Estão reclamando Da moral Baixa Mas já já Eu vou resolver isso aí Quando eu construir Esses equipamentos Aqui Aí a cafeteira Já ficou pronta E ainda dá pra fazer Mais um Mais uma escultura Aqui Uma acelerada Nesse aqui Na sala Então tá Eu posso pôr Na mesma linha Deixa eu ver Já resolveu Aqui o problema Dos cogumelos Vou pegar Mais esses aqui Temperatura 12 graus Temperatura corporal Do Do Pacu 15 graus Tá vendo Agora eu já posso Chegou no peso limite Aqui Só que eu só tenho 20 De metal refinado Porque tem areia Aqui em cima Aí ó 1600 kg de areia Só pôr pra coletar Só que eu não liguei O cabo Assim é melhor Aí ó Ó o dióxido de carbono Descendo E a outra Não chegou nem na cama Por que ela dormiu Fora da cama Eu poderia construir Ainda mais dois Desses mini transformador Como é que tá a temperatura Beleza Não vai produzir Tanto calor Assim aqui Por quê? Porque como são Quatro geradores Pra uma bateria inteligente É... Eles vão Funcionar Durante pouco tempo Pra carregar Essa bateria Então o calor Vai tá sempre sendo dissipado Não vai ser um calor Constante Esse gerador Não vai ficar Funcionando Igual esse aqui Fica esse tempo Todo aqui Acho que em Dois, três segundos Esses geradores Aqui enchem Essa bateria Ó lá Detonou aqui sozinho Sem escada nenhuma Vamos ver aqui em cima Ah, ficou inacessível O que que tem mais aqui Tem mais uma planta do frio Aqui E acho que aqui É mais uma Sempre de três em três Você viu Se não tiver água No chão Dificilmente ele vai pegar Hipotermia Hum, tem mais um Item escondido aqui Sempre explora, tá Sempre vai atrás Da exploração Não tenha medo não Não fica Parado na sua base Só não Porque senão você perde Muita coisa Que nem aqui Eu tô perdendo já Eu não sei o que que tem aqui Entendeu Pode ser alguma coisa Aqui que seja interessante Pra gente Só que pra eu descer ali Primeiro eu preciso Passar essa água pra cá Só que aqui tem muita água Pra eu jogar aqui ainda Eu tenho que gastar Essa água aqui E pra eu gastar Essa água Eu já sei até O que eu vou fazer Vamos Fazer uma plantaçãozinha De Seda Quem tá sufocando Ó Neve Caiu neve aqui Vai embora não Já Detona aqui Já Não Por que que você dormiu Aí Vamos ver como é que tá Quase finalizando aqui Finalizar a estação de energia E aí a gente finaliza o episódio Já tá ficando grande demais Já Eles não tão construindo isso aqui Eu não tô entendendo Tá Tem tudo na mão Tá 5 aqui pra Depois vou poupar Armazenar o carvão Tem 20 toneladas de carvão Fora o que tem no mapa Carvão É bem abundante no jogo Só procurar direitinho Que nunca vai faltar Pelo menos até o ciclo 500 pelo menos E não falta carvão no jogo Mais um ambiente frio aqui Interessante Pela maneira que tá derretendo Isso aqui Eu acho que eu já Acho que aqui já tá perto Do petróleo Eu não sei por que que eles não tão construindo Isso aqui Opa Como assim Fez uma bagunça Você também está de sacanagem Só me daí Que você vai pegar Tem alguma coisa aqui Que não tá deixando ele sair daqui Aqui tá com 3 de alta Ah tá Quebrei aqui Esse aqui eu não posso tirar Agora não tem mais nada Ah entendi Aqui também Agora tá com Ah O que foi Quebrar aqui então Ah não Agora dá pra você sair daí sim Não vem não Meu amigo Você quer morrer Sai desse ambiente frio Vai encher minha geladeira De trigo das neves Agora vamos colocar Essa bateria aqui Pra 95% Eles pararem E se deixar 100% Vou perder energia Porque vai ser Uma quantidade de energia Muito grande Pra ele ativar de volta Com 5% Pesquisa Fundição Ele saiu de lá Ficou meio que viciado No ambiente frio No final das contas Não era Uma semente Mais uma aqui Beleza Vou fazer Oxigênio aqui em cima Terminaram Mais um ciclo só Pra gente finalizar o episódio Só mais um ciclo O famoso meme Vou pôr pra carregar Carvão aqui Quando a bateria Estiver abaixo de 100% Então vai ter sempre Carvão aqui Metaminério Consumível Carvão 9 Aí tá pronto Nessa estação De energia A partir daqui Eu posso até Pôr mais 2 Mini Mini Transformador Aqui nas pontas E aí eu vou ter 6 Acho que inclusive É isso mesmo Que eu vou fazer Vou ter 6 Linhas de energia Na base Então o que eu posso fazer Agora que Eu tenho Metal refinado Mas não tenho muito Porque tá cheio de areia Aqui Pra ligar ali Já o fliperama Que ele consome 1200 Eu não posso sair De nenhum desses Desse transformador Então eu uso O cabo condutivo Aqui ó Saiu direto Daqui da Vou passar por aqui Mesmo que eu vou Deletar esse cabo Não Passar por aqui É esse cabo Aqui eu vou deletar Eu posso ligar Cafeteira E E a máquina De fliperama Junta Aí agora aqui ó Posso separar As linhas de energia Por exemplo Eu saí com essa daqui E ligo aqui Deixa eu desativar Esse Posso desconstruir Já Desconstruir Essa parte De automação Também Aqui eu já posso Deletar Este cabo Aqui Eu vou separar Né As linhas Aí essa outra Linha aqui Eu posso subir Com ela por aqui E ligar aqui Colocar duas pontes Opa Ponte errada E assim Vou separando As linhas Agora aqui Cadê o cabo Condutivo Já ligo no fliperama E esse aqui E esse aqui Na cafeteira Os dois somados Né Vai consumir Aí 1680 Então Tá dentro Do escopo Aí do Do cabo De alta potência Ó Dois transformadores Já tão funcionando Tem planta do frio Pra todos Pra tudo aqui Temperatura Vai estar sempre Tranquila E é bom Que vai resfriar A base Do meio Pra fora Vai ser um meio Também De resfriar A base Como é que tá o oxigênio Começando a baixar Vamos ligar Esse aqui De volta Tá pra construir Com ferro Por que que não tá Fabricando ferro Tem que puxar Um caninho Pra lá Né Pode ser Cano comum Mesmo Uma boa ideia Puxar por aqui Porque depois Vou ter que puxar Os chuveiros Pimenta Coquinha Não sei se eu tenho Esse Faltou alguma coisa De automação Aqui Não Esse daqui Tava ligado De bobeira Não tava ligado O cabo de automação Nele Se construir Aqui Eu deleto Aqui Aí Agora eu deleto Aqui Quem tá se focando Esse cara Gostou daqui Por que que ele tá Indo lá em cima Não tem mais nada Pra pegar aqui O que que ele tá Indo fazer aqui Ah Esse trigo das neves Aqui Mas eu acho que eles Não vão conseguir chegar lá Nossa Onde nasceu a planta Do frio Caiu a semente Ali Ó Vamos ver Como é que tá A parte de energia Aqui Então a gente Tá separado Aqui Então tem Então eu posso já Ligar Essa outra Essa outra rede Eu posso ligar aqui Pra aquela bomba Depois ligar mais coisas Mais lá pra baixo Não Ao contrário Essa daqui Eu ligo ali pra baixo E essa rede aqui Eu ligo pra lá Eu desconstruo isso aqui Desconstruo isso aqui Acho que é isso Agora é só esperar Construir o Ferro aí Olha a parte da água A princípio Tudo ok Olha o tanto de água Já aqui dentro Oito graus Já Só dá pra analisar Aqui depois que Tiver o cientista Titular A Maria A Maria já Vou colocar a Maria Aqui como office boy Que ela já Masterizou Já A arte da culinária A Nayane Já pode subir Pra Pra mineiro E o Darcy Já pode ser Arquiteto Sinais vitais Aqui Subindo o estresse Porque a Carol Ela não tá conseguindo Atingir a demanda Assim que estiver Pronta Aqui a parte Da Hum Preciso puxar Uma energia Ali pro Não Por aqui Porque aí Menos cabo E tá pronta Nossa Totação de energia Carvão No meio da base Tá Esse dióxido de carbono Depois a gente vai Vai descer ele aqui Vai fazer um esqueminha Aqui embaixo Aqui provavelmente Para armazenar Esse dióxido de carbono Aí Depois a gente vai pensar Alguma coisa Pra fazer com ele E Resfriando a base Vamos lá Temperatura Sempre agradável Tá ótimo Perfeito O objetivo Do episódio Foi alcançado Já temos Uma estação De energia Na base Comida Comida Tá ok Não tá bom Mas tá ok O que tá acontecendo Aqui Por que não estão Fertilizando Isso aqui Quem é que é responsável Pela agricultura É a Carol Comida Tá baixando muito Então Vamos ter comida Temos energia Temos energia Temos energia A água Tem bastante Já fica Pro próximo episódio Eu fazer uma Uma horta Aqui de De Fruto de seda E eu já Eu já posso Eu já posso começar Até a cultivar Trigo das neves Levando em consideração Que eu tenho Essa água Aqui Fria Pra resfriar Eu nem preciso Do hidrogênio Tá perfeito Dá até Pra fazer A plantação De Trigo das neves Aqui no meio É É É É isso aí O restante Fica pro próximo episódio Que esse aqui Ficou Extenso Mas eu acho Que deu pra Pra dar uma boa Acelerada Aí na base Como é que ficou As linhas de energia Puxo aqui O fliperama Direto daqui Já já Ele vai Finalizar Aqui Essa parte Aqui Do Da cafeteira Já tem o cano Já ligado nele Já tem A energia Ligado Pimenta Coquinha Eu tenho um pouco Também na base A decoração Tá boa Só tirar do chão Essa tranqueira Que tem aqui Tem essa mocura Aqui também Que tá Deixa ela ir Por enquanto Tamo filtrando Já a água Ela já tá Cíclica Já né Tá num Sistema Só aqui E Próximo episódio Provavelmente A gente já Começa Já A fazer Trigo das neves Pra Melhorar Nossa qualidade De alimentação E aí sim A gente começa A pensar Nos Nos quartos Individuais Porque aí A base Vai estar 100% Estável E Tudo isso A gente não tá Nem no ciclo 50 ainda Tem que descer Ainda aqui E descobrir O que tem Aqui embaixo Mas beleza Fica pro próximo episódio Valeu É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo